Olá pessoal, conforme prometido, nós estamos aqui para falar e mostrar um pouquinho do que foi a Casa Cor 2017. A Casa Cor, em Salvador, está na 22ª edição. É uma mostra de ambientes, de projetos de arquitetura e de decoração, paisagismo, que ocorre em todo o Brasil. Em Salvador, está na 22ª. O tema nacional é o foco no essencial, que reflete o que? Traduz onde... é uma tradução de soluções simples, práticas e funcionais. Consegue resolver problemas das nossas casas, né? Gastando muito pouco. Então, assim, é o foco no essencial. E para a gente caracterizar, nós vamos falar e mostrar ponto a ponto dos ambientes. De uma forma geral, a Casa Cor mostrou, em todos os ambientes, elementos rústicos. Particularmente, eu achei isso muito bacana, porque reflete as características, realmente, da nossa região. Tinha paredes imitando pedra, tijolos aparentes, muito elemento de cerâmica, de decoração, principalmente de Maragujipinho, que é a nossa região aqui perto. Então, assim, isso reflete nossas origens, características da nossa cidade. Também podemos observar nos ambientes, através das cortinas, tapetes, forro de sofá, forro de poltrona, tecidos imitando fibra, tecidos em fibra natural, na verdade. Onde também, podemos observar elementos rústicos, no forro de madeira, com aquelas tirinhas, muito delicado. Ficou, mostrou um clima muito agradável para o ambiente, além do toque estético. Não podemos fugir das cores. As cores nos ambientes, pegou a palheta dos tons marrons, o degradê do marrom. Então, nós temos marrom, bege, champanhe, aquele branco, mais o branco gelo. Então, assim, cores que, no seu contexto, traduziam ambientes mais calmos, mais tranquilos, mais aconchegantes. Móveis. Não podemos falar dos ambientes, sem falar dos móveis. Os móveis, temos muitas características em linhas simples, retas, sem muitos ornamentos e, principalmente, retratando a madeira. Muita madeira, tanto na fórmica, a fórmica imitando madeira, como a madeira mesmo no seu tom natural. Isso trouxe para a gente, novamente, aquela sensação de aconchego. Porque todos os ambientes, quando decorados, eles têm que trazer essa sensação. Então, os profissionais, eles foram felizes nesse sentido, porque trouxeram essa sensação. Nas cores, nos materiais e nos elementos de decoração. Falando de ambiente, a gente também não pode deixar de falar da iluminação. A iluminação, esse ano, foi uma iluminação indireta. Principalmente, a troca, o abajur foi substituído por pendentes. Então, assim, isso também por conta dos ambientes, porque as áreas dos quartos, atualmente, cada vez reduz mais, não é isso? Então, para economizarmos a área, então, o que é que fez? Os criados mudos, que ficavam nas laterais da cama, foram reduzidos para pequenas mesas. E, consequentemente, o abajur deixou um pouco de lado e passou a ser pendente, como a gente pode observar nas imagens a seguir. Para fechar, podemos trazer aqui pontos bem interessantes. Detalhes que não podiam fugir das nossas observações. Quais foram? Um que eu me apaixonei foi a adega, certo? Onde o profissional fez uma adega com vergalhão. Isso traduz uma pegada, um toque industrial no ambiente. Tá? Não, também, não esquecendo a questão rústica. Mas um rústico mais de obra civil e não rústico de origem natural. Então, assim, é mais obra civil. Então, essas estruturas metálicas, muita peciana. Outro toque legal. Muita peciana com cortina. Aqui mesmo no escritório, muita gente fala, ah, o que é que está se usando mais? Peciana ou cortina? Cortina ou peciana? Esse ano, podemos observar na Casa Cor o uso dos dois ao mesmo tempo. A peciana e, por cima da peciana, a cortina. Então, basicamente, a peciana faz o papel, a função do blackout, propriamente dito, da luz, da privacidade. Agora, a cortina deu um toque de leveza, aquela questão mais estética. Outro ponto, também, muito bacana a ser observado, que nós observamos na Casa Cor, foram as estantes e armários abertos. O perfil metálico aparente, ou pintado, ou na sua cor natural, coberto ou não, com pele de vidro, fazendo armário. Isso deu a ambiente, uma amplitude, uma leveza, que é o que a gente espera dos ambientes da Casa Cor. Para finalizar, podemos fazer a ressalva de que, muitas vezes, os profissionais utilizam esses elementos para dar um toque de tendência. Mas não esqueça que a tendência é quem faz é você e não perca a Casa Cor, porque, todo ano, ela faz apresentações de ambientes diferentes, bonitos e que a gente pode agregar às nossas casas. Legenda por Sônia Ruberti